Boa tarde a todos, já estivemos aqui muitos de manhã e ao almoço ainda troquei, portanto vou misturar, vai ser um bocadinho solta. A minha conversa, vou misturar algumas coisas que falámos também ao almoço. O que me foi pedido era se eu trazia hoje o professor Ribeiro Teles de Lisboa para estas conversas, assistia às conversas eu e depois o professor iria para Lisboa. Vou dizer, eu sou o mais franca possível, o professor está bem, tem 92 anos, está bem. Bem, nós é que achámos, a família e eu, é que achámos que ele não deveria vir e portanto disse à Virgínia e à Rosário, acho que não o vou levar. Teve ontem o dia inteiro, desde as 10 até às 7 da tarde, numa conferência em Lisboa sobre estruturas ecológicas, na Torre do Tombo, e hoje de manhã deve-se ter esquecido, está bom, mas deve-se ter esquecido, que se tinha comprometido com estas conversas e está na Sociedade Histórica para a Independência de Portugal, no Palácio Almada em Lisboa, numas comemorações do 1º de Dezembro, visto que ele é do Partido Popular Monárquico, e uma conferência sobre ruralidade. Ele disse, ah, mas isso é comigo, eu quero ir falar. E portanto, de manhã, marchou-se para o Palácio da Independência, para o qual eu também era para ter ido, e disse, não, não vamos conseguir trazê-lo aqui à tarde, até ao fim do dia, e pronto, eu propus-me vir, não era propriamente para o substituir, e agora deveria dizer, ficava-me bem, dizer que é um embaraço substituir o professor Ribeiro de Alves, mas não é, não estou nada embaraçada, não estou nada embaraçada, vou-vos dizer porquê. Eu acho que isto é muito importante até para a conversa que tive com algum pessoal de 30 anos, hoje ao almoço, eu acabei o curso em Agronomia, depois no 2º ano de Agronomia nós, se quiséssemos, optávamos por Arquitetura Paisagista, foi o que eu fiz, e em 71, ah, portanto, também já estive a contar, ao almoço, eu entrei com média de 13,5 para Agronomia, o meu marido com 10. Entrávamos, quando queríamos, para o curso que queríamos, como vocês calculam, em 66 era assim, entrávamos para os cursos que queríamos. Acabámos os dois o curso em 71, e em 71 eu acabei em julho e comecei logo a trabalhar. Portanto, também não tive anos zeros, nem viagens pela Europa, mas também tive logo trabalho. Nós nunca dissemos que tínhamos emprego, dizíamos sempre, temos trabalho, e trabalho remunerado, que na altura não era mal remunerado. Fui com o professor Ribeiro Teles e com uma colega, a Manuela Raposo Magalhães, para o Fundo Fomento da Habitação, e é isto que é uma experiência que eu acho que vale a pena transmitir aqui rapidamente. Foi um deslumbre para mim, nós íamos fazer o trabalho de fim de curso, começávamos logo a ganhar como técnicos superiores de terceira classe, preços de comboios, e depois fazíamos o estágio, demorei 7 anos, parece-me que foi, e a Manuela Raposo Magalhães, aí uns 10 ou 14, a fazer o estágio, porque depois começávamos a trabalhar e nunca mais lembrávamos do estágio. Mas aprendi uma coisa, o professor Ribeiro Teles era o nosso orientador, e o que ele dizia é, estávamos, portanto, a fazer planos integrados, que é uma experiência muito importante, o que queria dizer os planos integrados de habitação, que o Ministério das Obras Públicas promovia, é que simultaneamente entrava a arquitetura paisagista, a arquitetura, as infraestruturas e os equipamentos. O pleno integrados do Fundamento eram assim naquela altura, as equipas tinham 23 pessoas, 30 pessoas, cada um a puxar para o seu lado, nós acabadas de licenciar, a achar que aqueles espaços verdes eram assim e tal, muito rígidas, e tínhamos um excelente, muito duro, mas excelente chefe de visão, que foi o arquiteto Luís Vassal Rosa, e que geria aquele pessoal todo. E nós as duas, a Manuela e eu, ficávamos admiradíssimas, ao fim do dia às vezes dizíamos, eu não sei como é que isto se resolve. E o professor Ribeiro Teles, na altura tinha 50 e tal anos, olhava para nós e dizia, eu também não. Nós achávamos aquilo, para quem estava a fazer estágio, vão para casa pensar, que eu também vou pensar. Ele ainda ia falar com o professor Caldeira Cabral, que era o nosso velho mestre, e, portanto, foi assim, era assim que trabalhávamos. Vamos pensar, ele dizia-nos muitas vezes, o que nós depois passámos a dizer aos alunos na Universidade de Évora, vão consultar a bibliografia, vão ver como é que se faz lá fora, vamos ver exemplos concretos e vamos falar com colegas. Só para dizer que, a partir de 71, nunca mais deixei de trabalhar em equipa, nunca trabalhei sozinho e nunca trabalhei em particular, no privado, sempre postado, portanto, o fundamento da habitação, a maior parte não se lembra. Em 74, o professor Ribeiro Teles é convidado, ele tem um metro e meio de altura, e foi convidado para subsecretário de Estado do Ambiente. Achámos uma vitória fantástica, coitado, nem secretário de Estado era, subsecretário de Estado do Ambiente. E em 75, mudámos para a Secretaria de Estado do Ambiente e largámos o Fundo de Fomento à Habitação. Portanto, estive lá há 4 anos no Fundo de Fomento, depois fui para a Secretaria de Estado do Ambiente. Em 76, o primeiro reitor da Universidade de Évora tinha sido nosso professor em agronomia, professor de agricultura, muito bom professor de agricultura, reitor não foi tão bom, mas foi, também foi pioneiro. Convidou-nos, se não queríamos vir, o meu marido, eu, o professor Ribeiro Teles, portanto, começar o curso de arquitetura paisagista em Évora, o segundo curso em Portugal, de que a Rosário foi, depois, nossa brilhante aluna. Portanto, a partir daí, eu nunca larguei o Ministério do Ambiente, era convidada na Universidade de Évora, estive lá há 35 anos convidada, na disciplina de ordenamento do território, e estive sempre na CCDR Alentejo, como diretora de serviços de ordenamento do território, com grandes lutas, como viram hoje com o ex-vereador José Grulha. Portanto, nós tentávamos, tentei durante 20 anos, 35, o não desordenamento do Alentejo, muito tem a ver com o que a Virginia estava a dizer, a contenção das cidades e das vilas, a reabilitação, não vamos expandir, vou só dizer aqui uma coisa que é da nossa lágrima, mas também aprendemos com o professor Ribeiro Teles, há duas questões, uma é o que isto custa à sociedade, o expandir, e uma grande bulha que eu tive, vou dizer aqui francamente, porque ele agora é Presidente da Câmara de Évora, tive uma grande bulha também aqui em Montemor com o doutor Pintosá, que é a construção dispersa. Portanto, nós temos um grande problema com a construção dispersa, o Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território, chamado PNEPOT, diz que ela é proibida, é contida, deve ser restrita, é por toda a Europa, já é isto, já é aplicado, é na Alemanha rigorosamente mesmo aplicado, na Dinamarca, porque as pessoas hoje não vivem como antigamente, isto é o que nós temos que acompanhar os tempos. Antigamente o agricultor tinha que estar perto do gado, tinha que estar perto do campo agrícola, hoje exigem todas as infraestruturas, exigem o transporte das crianças para a escola, exigem o correio, exigem uma série de coisas, é muito caro para a sociedade esta construção dispersa, com todos os serviços, todo o conforto que todos os portugueses têm direito, é muito complicado, e por outro lado, estas expansões, pronto, muito casuísticas da cidade, ou construção dispersa, agora do nosso ponto de vista, compromete recursos. Portanto, é pensar sempre no reverso. Ou são terrenos agrícolas, pronto, raramente são terrenos incultos, que não têm grande interesse, há terrenos no nosso país, que não têm grande interesse, nem para a agricultura, nem para a conservação da natureza, também há. Mas, normalmente, também há esse problema, comprometer áreas naturais com interesse, áreas agrícolas, áreas florestais, portanto, isto tem que ser muito, muito bem planeado, e nós ensinávamos aos alunos na Universidade, o risco mais importante para nós, num plano diretor municipal, é o risco do perímetro urbano, o limite do perímetro urbano. Tem que ser muito bem refletido, quem está dentro daquele risco tem imensos direitos, pode urbanizar, pode construir, tem direitos a uma série de serviços urbanos, quem está fora é considerado, já nos chamaram várias coisas, rurais, rústicos, não tem importância, os várias designações, mas, de facto, tem outros princípios. Ora bem, isso tudo também, eu fui aprendendo com o professor Ribeiro Teldes, mas que, em equipa, temos que ter cedências, portanto, também os arquitetos dizem, atenção, a cidade compacta também precisa de regras de arejamento, de iluminação, também não podemos conter as cidades com uma determinada dimensão, e os colegas das infraestruturas também nos dizem, não, não, isso não tem, não podemos estender para aí as infraestruturas, porque isso é caríssimo, ou necessita bombagem, etc. Pronto, portanto, uma equipa, foi isso, foi a grande escola, é o que o Frei Bento Domingos, eu vou falar imenso dele agora, o que o Frei Bento Domingos, hoje, dia de manhã, é o diálogo que é a coisa mais difícil, é o diálogo, é as cedências, o dialogar com as outras profissões. Ora bem, o que, queria começar a agradecer à organização, o termo logo contactado a mim, e ter-me proposto, ter confiado que eu vinha, não substituir o professor Ribeiro Calos, mas fazer um bocadinho, a invocação do que é que é o pensamento dele, um bocadinho o espírito dele. Portanto, continuei sempre a trabalhar com ele, na Universidade de Évora, e continuamos hoje, portanto, eu já estou aposentada, há dois anos, e tenho sido presidente da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, neste momento sou vice-presidente. O professor quer ir às reuniões todas. Ou sou professor, mas são às nove e meia da noite, ele quer é ir. E dá, dá conselhos, e a certa altura, pronto, desliga, já não está a ouvir o que é que nós estamos a dizer, e de repente diz, não, não, mas isso é muito grave, isso nós temos que intervir, não, não, aí temos que dar um contributo à sociedade. Portanto, ele continua bastante ativo, e tem muito a ver com logo a primeira palavra que a Virginia disse hoje de manhã. Uma das preocupações destas conversas é, e desta capela, é o abandono e o reabitar os lugares. Isto é uma das grandes preocupações do professor Ribeiro Telles, e que tentámos também transmitir aqui aos alunos da Universidade, que isto, o abandono das pequenas aldeias e das pequenas vilas é um problema gravíssimo para o território, para a ocupação do território, portanto, o fechar escolas que não têm dimensão, temos que ter um balanço de bom senso muito, muito grande, porque os miúdos não terem condições nas escolas, ou não haver condições de saúde, ou não haver acesso rápido a um centro de saúde ou a um hospital, obviamente que também não devemos permitir. Mas a facilidade também com que se abandona, com que se fecha e com que se fecham serviços, também tem que nos fazer refletir muito. No outro dia dizíamos uma conferência, portanto, de vez em quando pedem-nos para dar umas aulas ainda na Universidade, e uma Maria dizia aos alunos, com um bocado de razão, atenção, o facto da mortalidade infantil ter descido imensíssimo no nosso país tem que ver um bocadinho com isto. Portanto, há centros de saúde muito pequenos ou sem meios, que também não têm justificação. Portanto, não nos dão, nós pensamos que nos dão segurança e não dão. É uma falsa segurança. Portanto, mais vale dar meios às aldeias pequenas para um rápido transporte para um hospital mais central, porque acontecem coisas trágicas também nos pequenos centros de saúde. Mas o centro de saúde tem outro papel no dia-a-dia, no cotidiano, que temos que compreender. Portanto, o professor Roberto de Alves sempre defendeu que o espaço rural tem que ser habitado. Não nos venham dizer que depois têm interesse para o turismo. Não têm. Paisagens abandonadas e sem gente, e sem gado, não têm qualquer interesse para o turismo. Ninguém vai visitar paisagens onde não há vida, onde as estradas não têm circulação e, portanto, também não são conservadas porque não têm conservação. Portanto, o professor Roberto de Alves defende, defende as comunidades rurais, defende que sejam racionalizadas. Peço desculpa para não seja mal interpretado, mas há que haver uma racionalização das freguesias. Se calhar não é como foi feito de juntar desta maneira, mas uma racionalização da divisão também administrativa do país que permita que as pessoas vivam com uma coisa que ele sempre defendeu. É a vida. Portanto, ele é um grande defensor e a nossa escola, digamos assim, a Escola de Évora, grande defensor da vida, mas da vida, que é um plenarismo, com qualidade de vida. Portanto, as pessoas têm que viver na agricultura, não podemos florestar o interior todo do país, embora haja uma certa aptidão para isso, não se pode florestar o interior todo. Há espaços agrícolas, há espaços para turismo e esses espaços têm que dar qualidade de vida a quem lá vive, aos turistas. Foi sempre um bocadinho a preocupação dele, a qualidade de vida e a defesa das políticas de ambiente. Portanto, como sabemos, ele foi um grande pioneiro nisso e também tem que ver com um conceito que o Frei Bento Domingos falou aqui hoje de manhã. É engraçado, nós nunca usamos essa palavra, o Frei Bento Domingos falou na prudência. Na prudência, ele disse a frase foi é uma virtude cardeal, a primeira virtude cardeal que comanda os atos de decisão. A nossa escola, pronto, e a Rosário é desta escola, a nossa escola chama princípio e é internacional. Em termos ambientais é o princípio da precaução. Antes de agir, isto é muito importante para as autarquias, para as autarcas, para os decisores, a todos os níveis para o governo, antes de decidir, há um princípio nosso que é o princípio da precaução. Estudar muito bem a questão, o melhor que soubermos. Dizem-nos, acusam-nos, e acusam a CCDR do Alentejo, que acompanhámos 46 planos de diretores municipais, e como é que eu tenho lata de dizer, hoje em dia, que são como, não sei se ouviram dizer, como a família são bons, maus e péssimos. Portanto, há de São Paulo e Môs bons, maus e péssimos. Os planos de diretores municipais também há bons, maus e péssimos. Numa aula na Faculdade de Direito daqui há uns anos, os alunos levantaram-se, como é que a senhora pode dizer isso se foi diretora de serviços e acompanhou os planos todos? Nós não mandamos nos planos, alertamos as equipas, alertamos os autarcas e dizemos isto, atenção, foram melhores planos de diretores municipais que soubemos fazer na altura, se calhar. As equipas que os fizeram, nós que éramos Comissão de Acompanhamento por parte do Governo, foi o melhor que soubemos acompanhar e também não conseguimos. Isto é uma tenacidade. A tenacidade correu mal, vamos assumir, correu mal, vamos fazer melhor, vamos fazer um planeamento, um ordenamento do território melhor. O que nós pedíamos era isto, era o princípio da precaução, se não sabemos, não avançamos. Portanto, vamos estudar melhor, o princípio da precaução diz isto, se eu não sei, e é um exemplo que eu acho que é para leigos e para não leigos, que é muito evidente. A zona litoral de todo o mundo, portanto, a franja litoral, é o sítio mais difícil de intervir, é as áreas mais difíceis de intervir, são muito sensíveis, são muito frágeis, são muito ricas, nós em termos ambientais chamamos interfaces, interface entre a terra e o mar, mas estão sobre a influência que nós não conseguimos simular e prever todas essas influências. é ventos, é marés, é correntes, é ondulações, é muito difícil. Nós somos mauzinhos também, às vezes, e o professor Ribertel também era, eu tenho aqui depois já escrito mais à frente, é muito viamente, é muito bruto, ainda há bocado nós as duas corrigímos-la, verbalmente. O professor não defendia, defende. Ele continua, ele defende. Portanto, ele continua a ser bruto, a defender e a ser bruto e, e agora perdi-me, do litoral. E isto vale mesmo a pena contar este exemplo, também somos brutos, às vezes, para ver se as pessoas conseguem visualizar o que nós estamos a ver. O Porto da Figueira da Foz foi simulado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que é dos melhores que nós temos na Europa. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil foi, hoje em dia penso que não é tanto, foi muito, muito bom, muito pioneiro e fez uma simulação em maquete com todas as simulações do Porto da Figueira da Foz para fixarem, que é uma coisa muito difícil, fixarem, que era muito derivante desde o século XVI, a embocadura do Rio Mondego. Conseguiram fixá-la e não conseguiram prever que a praia da Figueira da Foz ficou com 850 metros, tem quase um quilómetro de areal. Ninguém atravessa com o calor que é, tem passadices, tem tudo quanto há, tem um quilómetro de areal. Quase um quilómetro de areal. Portanto, o litoral é muito difícil de prever. Onde nós precisamos de mais precaução é no litoral. Pronto, é aí que é a maior atração, quer da costa alentejana, quer da costa portuguesa, quer da costa europeia, quer dos Estados Unidos, é onde as pessoas tentam localizar. O que nós pedíamos e, sobretudo, a grande atenção aqui no Alentejo foi primeiro ao litoral, depois à zona das Pereiras, depois à zona envolvente o Alqueva, foram os nossos primeiros enfoques e aí temos, de facto, que ter a dar muita importância ao princípio da precaução e conseguir prever o que é que se pode ali passar. Tem que ver com outra palavra que foi dita aqui hoje de manhã, a atitude do professor Ribeiro Teles e um bocadinho da arquitetura paisagista, que é a da resistência. de facto, resistir, nós às vezes ficávamos pasmadas com ele, ele tanto lhe faz que seja o primeiro-ministro como seja o Conselho de Ministros inteiro, ele sabe, acha que aquilo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do ordenamento do território está correto. Ele pode estar toda a gente a banar-lhe com a cabeça que não, não ter o mínimo sucesso naquela altura, ele não se importa, nós às vezes seguimos e diziam, mas não ficou chateado, mas não vai frustrado para casa, nada, já está noutra luta a pensar como é que há de ganhar aquilo. Portanto, esta resistência que não é nada passiva, portanto, é um bocadinho como aqui hoje foi dito de manhã, é proactiva e é uma coisa que nós fazemos muita força também, fizemos muita força na Universidade. Nós temos uma perspetiva do ordenamento do território, o professor Ribeiro tem-lhe muitíssimo, pela positiva. Primeiro, é para o homem. A nossa atuação da arquitetura paisagista, a nossa intervenção no território, o ordenamento do território é para o homem. É claro que temos respeito pela conservação da natureza, mas nós estamos a trabalhar para o homem. E depois, é pela positiva. O professor gritava, zangava-se com ministros. Ele, portanto, é muito bem educado, portanto, nunca, eu penso que nunca ouvi assim uma palavra mais ofensiva. Não, mas era ofensivo na maneira de falar super veemente, não se importava nada de ser muito veemente, mas sempre, que isto é muito importante, pela positiva, dando soluções, dizendo, o senhor não está a perceber nada, virado para um secretário de Estado, o senhor não está a perceber nada, nada do que está a fazer. Isso é uma ageneira enorme, mas a solução, pronto. Nós achamos que isto também, que é muito importante, aquilo era com soluções. o professor Ferebente, domingo de manhã, também falou a história das testemunhas de Jeová, que sempre dizem que o mundo vai acabar amanhã. O que nós pasmamos, e aos 92 anos, do professor Ribeiro Telles, e a arquitetura paisagista é um bocadinho assim, é para o futuro. E ele, de facto, tem sido sempre um homem de futuro, um bocado visionário, a defender coisas que o levam, exatamente o que a Virginia falou ainda há bocado, das visões dele, do campo dentro da cidade, que, pronto, levaram a chamá-lo de vários nomes, de visionário, é o melhor que lhe podiam chamar, mas de maluco, que aquilo era completamente impossível. Ele não acha nada, ele não acha nada, nem preocupante, nem frustrante, nem agora, a dizerem, caramba, levou 30 anos a darem razão, ou levou 10 anos a darem razão. Ele não acha nada, acha que ao fim dos 30 anos foi uma grande vitória. Ele está sempre, isto está a acontecer, se não for, olha, se não for na minha geração, é na vossa, mas isto vai acontecer. Nós temos reuniões às 6 da tarde na Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas e há imensas, da Rosária, há imensas mães com crianças pequenas e às vezes têm que levar as crianças para a sala ao lado das reuniões. E um dia ouvimos barulho na porta, fechámos a porta da sala de reuniões e ouvimos barulho e eu fui maazinha e abri a porta de repente e apanhei 3 miúdas, filhas de colegas nossas e depois levaram uma rabecada à noite também a perguntar. Então, mas vocês estavam a ouvir a conversa na reunião. Estávamos só a espreitar aquele professor extraordinário. Uma miúda de 7 anos, mas porquê que o professor é extraordinário? Já é uma palavra que os miúdos não usam. Porquê que o professor é extraordinário? Porque comem, porque ele tem 90 anos, não usa óculos, não usa bengala e vai a sítios extraordinários. Então o que é que era? A miúda já não me lembrava. Numa comemoração do património que nos pedem para fazer sempre também a nossa associação, fomos às hortas urbanas de Celas e é um oval assim que descemos com os, com os cafaldos com os pés de lado, assim, com a catuca, até lá abaixo para visitar as hortas. Os miúdos, os filhos dos sócios foram connosco e ela achou extraordinário o professor Ribeiro até a descer até lá abaixo, conversar com os hortelões e para subir normalmente. Portanto, de facto, é extraordinário sobretudo porque vai a sítios extraordinários mas porque estabelece diálogo com os hortelões, explica-lhes porque é que eles estão a fazer um papel fundamental para a cidade e a seguir vai ao Presidente da Câmara ou ao Vereador explicar porque é que aquilo é fundamental para a cidade. Portanto, sempre com a perspetiva do futuro é raro ele falar do passado ou de coisas que não conseguimos, legislação que foi revogada, de, pronto, se está virado para o passado. Não, foi revogada, vamos batalhar este Secretário de Estado e este Ministro tem que perceber porque é que isto é fundamental. Audiências ao Secretário de Estado e ao Ministro é todos os anos com o professor Ribeiro Telles vamos todos os anos mas pronto, sempre pela positiva e sempre com soluções. Também foi muito engraçado as sintonias que, os convites que fizeram, as sintonias que se criam, o Frei Ben Domingos falou muito em São Tomás de Aquino, o nosso, eu não sou praticante, mas o nosso santo é o Santo Agostinho porque o Santo Agostinho dizia uma coisa muito importante para a arquitetura paisagista e para as intervenções no território, a beleza é o esplendor da ordem. Era uma frase que nos ensinava, o professor Caldeira Cabral já nos ensinava este no curso, o que é que ele queria dizer? Se, e o professor Ribeiro Telles fazia muito isto e dizia-nos, você olhe para o desenho, seja um plano ou seja um projeto de um jardim, você olha assim de cima, olha para o desenho, fazia isto com os alunos, olha para o desenho, se resultar bem na planta, se tiver harmonia, se as coisas estiverem no sítio certo e portanto a utilização do território, se a agricultura estiver nos melhores solos, se a floresta estiver nos cabeços, pronto, se as coisas, se as cidades estiverem a meio da encosta, se as coisas estiverem nos sítios certos, a beleza resulta daí. Portanto, a beleza não é preciso para os artistas, é preciso criar, para nós resulta das coisas estarem ordenadas e estarem no sítio certo. Portanto, o professor também defende muito isto. E agora, defende uma coisa lindíssima e recente, recente, que aconteceu recentemente, nós todos defendemos que, e tem também que ver com muito com a teologia do Frei Beno Domingos e da teologia da liberdade, nós criamos as condições para, nós não obrigamos, não devemos obrigar ninguém, criamos as condições para que as coisas aconteçam, as pessoas têm liberdade de agir. Isto quer dizer o quê? Pronto, foram as tais minhas lutas durante os 35 anos e os 70 da atividade do professor Ribeiro Teles, nós alertamos o governo, não podem, é, amanhã dizer, que não sabiam. Isso é que nós não admitimos e era o que eu dizia aos técnicos da CCDR. A equipa e a Thalia Dores Correia que foi uma querida quando eu me aposentei fez um escrito que foi colher junto das minhas colegas de que eu tinha muito espírito de equipa, que tinha um espírito pedagógico, por isso é que eu estou a dizer que estou aqui sem dificuldade de me falar, de transmitir, gosto imenso. De facto, nós dizíamos e transmitíamos à nossa equipa na CCDR, a nossa obrigação técnica é fazer pareceres, é dizer preto no branco não deve ir para ali. A expansão da cidade não deve ir para ali. A decisão é do Presidente da Câmara, é dos vereadores, a Câmara é um coletivo, há uma Assembleia Municipal que aprova isto e os planos de antes iam e agora já não vão, de antes ainda iam a Conselho de Ministros. É um terceiro coletivo. Estes coletivos são os responsáveis pelo desordenamento deste país, pelas cheias, portanto, nada disto, nada do que eu vos vou dizer, nada disto é culpa da natureza. As cheias, os fogos, os deslocamentos de terras, nada disto. Isto é intervenção humana. Uma das coisas que nós dizemos às crianças, como é que as estradas romanas e as pontes romanas duraram dois mil anos e nós agora não sabemos fazer estradas e pontes e habitações que durem a nossa geração, cem anos, portanto, isto são erros humanos que sistematicamente, ainda ontem, deixei-me só fazer aqui um parênteses, foi a razão do professor não ter vindo também hoje, teve o dia inteiro, era a apresentação na Torre do Tombo de um trabalho do Instituto Superior de Agronomia sobre a estrutura ecológica nacional, que é possível haver uma estrutura que defenda os espaços mais importantes a nível do país e chegaram à conclusão que há 11%, 11,5% do território que não tem qualquer condicionantes nem ecológicas, nem de solos, nada, quer perfeitamente para, portanto, habitação, ocupação e que a parte urbana só ocupa 4,3% do território. Portanto, temos espaço, é uma das coisas que nós dizíamos à Ministra, em 2010, fomos com o professor Ribeiro Teles, Senhora Ministra, há espaço no nosso país para tudo, para as florestas, para a agricultura, para as estradas, para as autostradas, não estão aí no sítio certo porque as pessoas fazem erros a decidir, mas neste momento são responsáveis. Os parceiros estão feitos, os planos existem e, portanto, as pessoas têm que ser responsabilizadas. E, então, o professor dizia as liberdades de escolha são dos decisores. Agora, quem é que está o mais informados possível ao nosso papel técnico é informá-los o melhor possível? Então, vou contar uma história que não sei se alguém viu, não sei em que jornal é que isto vinha. A Paula Moura Pinheiro fez um artigo agora curto e recente a dizer nunca acreditei que a porcentagem de pessoas que vão hoje para o trabalho em Lisboa de bicicleta que fosse real. Que isto acontecesse é a verdade e o título chamava-se criar as condições para. Desde que fizeram as ciclovias e que elas estão em rede e que há interfaces e que os comboios todos agora já têm o símbolo da bicicleta, pode-se levar a bicicleta no comboio, etc. As coisas acontecem. E ela dizia lembrei-me disto porque fiz uma entrevista ao professor Ribeiro Teles. Penso que o ano passado, há dois anos, e ele foi-lhe mostrar o alto do Parque Eduardo VII. E ele estava a dizer-lhe agora aqui é este lago, você está a ver aqui este lago e agora aos patos, os patos mandarins, que ele sabe imenso, e os patos não sei o quê, e ela, dizia a ela, e eu, como inculta e parou-la, perguntei-lhe, ah, o senhor arquiteto vai introduzir patos? E ele ficou pasmadíssimo, mas ele ficou genuinamente pasmado a olhar para ela, ah, nós não introduzimos patos, nós criamos as condições para que eles apareçam. Ontem estávamos nesta conversa com o vereador Sá Fernandes e eu disse, o professor Ribeiro Teles, pronto, era para passar a imagem. A arquitetura paisagista, o professor Ribeiro Teles, durante a sua vida, criou as condições para que a natureza venha para a cidade, para que as coisas aconteçam. Por isso eu ontem fiz-lhe assim. Também foi um bocado safado, porque ele na Gulbenkian introduziu uma data de patos e os patos vêm do Campo Grande para a Gulbenkian, da Gulbenkian para o Alto, do Parque Eduardo Sétimo. Não interessa. O Campo Grande também foi criado por alguém e a Gulbenkian foi ele que desenhou e que fez o projeto, mas ele a introduziu. Ele introduziu, de facto, uns tantos patos na Gulbenkian e agora eles circulam por Lisboa e vão até Monsanto e tal. Já agora há um parênteses, mas engraçado, então, sobretudo para a Malta Nova, que ele nos ensinou sempre. Lisboa tem muito poucos pássaros porque não tem água. Portanto, na cidade de Lisboa ainda circulam. O Parque de Monsanto é muito vazio de pássaros, o que é estranhíssimo. Um parque florestal daquela dimensão, há muito poucos pontos de água dentro do Parque de Monsanto. É a grande preocupação do professor é que os patos e os pássaros tenham onde beber. Portanto, criar as condições é uma grande preocupação dele. depois, tem um grande paralelo com hoje de manhã, tem um grande paralelo com o sítio onde estamos, que é a construção, se é o termo correto ou não. Nós estamos, não sei quem são aqui os arquitetos, mas nós estamos, neste momento, os arquitetos paisagistas e os arquitetos a fazer uma normativa para os serviços da arquitetura e da arquitetura paisagista. e a nossa bulha, a nossa bulha com os arquitetos que estava tudo redigido como edificação. Não, nós não somos, não fazemos edificação, portanto, temos que arranjar um termo e o termo foi construção que nós sempre usamos. Nós construímos paisagens, damos sempre que a Calista já, o exemplo do Douro ou dos Açores, a construção em Socalcos, há muito mais paisagens, portanto, corretamente e muito inteligentemente construídas, sustentáveis até hoje, construídas pelo homem, o minho, a região do minho foi toda transformada no século XVI e veio até aos nossos dias o milho, o cereal, o milho introduzido no minho obrigou a fazer uma zonagem completamente diferente da paisagem mas que está lá há 400 anos sustentável. A água tem que se filtrar cá em cima, portanto, por isso é que se mantém a boça, a mata na boça por aí fora e depois os socalcos são agrícolas e cá embaixo na zona de vale, então, está o milho. Portanto, nós construímos paisagem e tal como acontece com esta capela reconstruímos. Temos colegas mais velhos muito céticos que dizem que hoje já não é possível o ordenamento do território que nós ensinávamos na universidade que é o reordenamento que é a recuperação de paisagens tais foram tais foram os erros feitos pelo homem. Ontem, na tal conferência sobre as estruturas ecológicas, um professor do técnico disse veementemente, portanto, ele é especialista em clima, que está-se a fazer uma grande, grande mistificação com as alterações climáticas. Isto é um grande negócio. Está a pagar uma data de projetos em Portugal caríssimos, equipas, etc. são, ele tem escrito já isto muitas vezes, é o professor José Delgado Domingos, são variabilidade climática. Portanto, sempre houve esta variabilidade climática, o tufão, este recente, são fenómenos, não há mais fenómenos destes extremos, nem sequer foi o maior tufão que se tenha conhecimento, não foi. Estes fenómenos sempre aconteceram, vão acontecer. O que não é normal é que nós não estivamos defendidos contra as cheias, contra a construção no litoral, pronto. Portanto, estava a desmistificar um bocadinho isto, mas nós sempre construímos paisagem e reconstruímos. Portanto, então com estes fenómenos muitas vezes temos mesmo que reconstruir. Só dizer ainda em relação ao professor Ribeiro Telles que é uma coisa que é muito importante para um professor e foi o que ele foi um bocadinho também toda a vida, que nem toda a gente tem essa qualidade e também se calhar não se consegue por muitas cadeiras pedagógicas que tivéssemos não se consegue que é a alegria a alegria dele de viver a vivacidade e uma coisa muito importante que é o acreditar. Portanto, isto não se cultiva não se, como é que se diz, não se finge não se consegue transmitir aos alunos e às assembleias e é uma assembleia municipal ou um partido político como ele foi pertenceu não se consegue transmitir. Ele genuinamente ele acredita e acredita que isto vai ser diferente no futuro. Pronto, para fazer aponto só para a Rosário que eu não sei muito bem do que é que ela vai falar mas é mais só assim por alto o professor tem duas teorias que aqui a Virgínia aflorou mais recentes e que ele se bateu uma delas bateu-se toda a vida que era o contínuo verde o contínuo natural haver espaços naturais dentro da cidade sempre defendeu o campo deve entrar dentro da cidade não há uma fronteira nítida e as coisas devem se interponetar é terrível para os urbanos e para quem vive em apartamentos sem andares não ter como nós vimos em várias cidades alemãs a 10 minutos pós-miúdos a um quarto de hora pós-adultos um espaço verde um campo desportivo um percurso de peões tudo isto é possível e foi a grande vitória dele neste momento durante 30 anos ele falou em hortas urbanas pessoas da minha família que são de outra formação e que diziam parece tontinho parece utópico eu não sei o quê portanto agora é uma moda que eu não sei estou a inventar um bocadinho mas pergunto se é em Mugador no outro dia grandes hortas urbanas é em Mugador precisará de hortas urbanas em Mugador portanto há umas vilas pequenas que estão mesmo ali ao lado do campo mas é a moda isto agora é a moda e toda a gente a mais pequena aldeia quer ter hortas urbanas quando estavam ali se calhar junto à Ribeira pronto é só a defesa do professor Ribeiro que é a dizer portanto fornecem oxigênio à cidade retenem a água portanto as cheias são muito mais tardias a Câmara ainda não percebeu levou imenso tempo as Câmaras levaram imenso tempo a perceber é um espaço verde que a Câmara não tem que manter é cultivado por outros é mantido por outros quando muitas vezes dá água de rega o professor sempre defendeu e fazíamos enquete quando éramos alunos e íamos lá inquirir aquilo é recreio é um bocadinho a autossuficiência ajuda ao agregado familiar mas é muitíssimo recreio é convívio portanto às vezes estamos com grandes artificializações para a integração social aquilo ali há umas que são só polícias portanto essas em Lisboa há umas que são só polícias aí não deve haver grande intercâmbio social mas pronto a maior parte são portanto foi a grande defesa dele como da Virginia dizia ainda bem que ele ainda viu ainda viu o sucesso que são de facto as hortas de Xelas e que estão agora a caminhar no plano diretor municipal de Lisboa na estrutura ecológica de Lisboa a caminharem e a grande grande vitória dele foi de facto o corredor verde de Lisboa que ele sempre nos disse é possível ir do Parque Eduardo VII a Monsanto num quarto de hora você já imaginou nós sonhávamos com ele também você já imaginou um empregado de escritório de facto a gravata ali no Marquês de Pombal e depois ir almoçar a Monsanto nós não estávamos isso já não estávamos a imaginar nada portanto em 1975 em plena revolução toda a gente andava a distribuir folhetes em Lisboa para partidos manifestações disto e daquilo obrigou-nos a ir para as estações do Metropolitano distribuir uns folhetes que toda a gente vinha a ver de que partida é que éramos nós divertidíssimos que partida é que éramos fizemos um percurso no 1º de Maio de 75 do Parque Eduardo não fizemos do Rocio do Rocio a Monsanto era suposto dizer em meia hora não foi nada foi muito mais divertido obrigou-nos a organizar numa clareira em Monsanto onde chegávamos pedia a Teresa Rico para fazer um programa de palhaços enfim convencemos eu acho que pagámos aos homens para irem vender cachorros para umas barraquinhas de cachorros para irem para lá vender e fizemos um percurso uma data de gente juntou-se uma data de gente e fizemos de facto aquele percurso tentou em todos os planos diretores municipais em todos os planos verdes de Lisboa há anos isto é a tenacidade dele do Ribeiro Teles tentou há anos que aquele percurso fosse feito teve a sorte de encontrar o vereador José Sá Fernandes e ter alguns colegas nossos na Câmara de Lisboa e foi inaugurado o ano passado em dezembro portanto já ele tinha 91 anos ficou contentíssimo foi inaugurado o corredor 90 eu tinha 90 anos o corredor verde de Lisboa provando que é possível de facto ligar a cidade ao campo envolvente fechando só com um parênteses foi o Eduardo Pacheco que fez o Parque Florestal de Monsanto com uma teoria que era a correta na aula correta que figurava na altura o pulmão de Lisboa e o que nós defendemos desde 1934 desde o Eduardo Pacheco não há pulmões que funcionem sozinhos sem a circulação sanguínea sem as artérias e as veias isto é preciso uma estrutura ecológica dentro da cidade de Lisboa que ligue de facto depois à periferia e de qualquer vila pequena qualquer aldeia pronto foi muito acusada de no Alentejo não ter defendido isto nos perímetros urbanos do Alentejo não tem sentido uma estrutura ecológica uma estrutura verde Porto Alegre sim Évora pouco portanto as nossas cidades são compactas com pátios com certeza manter os pátios não deixar ocupar os pátios se virem a fotografiar a área de Évora e de Beja ou de Monsarás portanto isso é patente ou Évora Monte os pátios corretíssimo como pronto esverjamento iluminação oxigenação recreio etc não tem muito sentido uma estrutura muito muito estruturada a partir de uma certa dimensão tem todo o sentido e pronto e é isso também a grande defesa dele Aplausos Obrigada.